Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre equipamentos de medição de radiações não ionizantes. Muito bem, nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns equipamentos que são utilizados para avaliação e medição de campos eletromagnéticos e também equipamentos que são utilizados para medição de radiações ultravioleta. Vamos começar com os medidores de campos eletromagnéticos, que são usados para medir a intensidade de campos elétricos e magnéticos, especialmente no monitoramento dos campos gerados por cabos de alta tensão e linhas de energia. Nós temos aqui as aplicações, aplicável no monitoramento de campos gerados por cabos de alta tensão, aparelhos eletrônicos, dispositivos sem fio, dentre outros. Esses medidores de campos eletromagnéticos, eles são importantes para monitorar a intensidade dos campos elétricos e magnéticos em diversos ambientes industriais, especialmente onde a gente tenha cabos de alta tensão, equipamentos eletrônicos, sistemas de telecomunicações. Então, para os profissionais de segurança, esses equipamentos são importantes, porque eles vão permitir avaliar o nível de exposição que os trabalhadores têm aos campos eletromagnéticos e, consequentemente, comparar os valores dessa exposição aos limites de tolerância que nós temos internacionais, lá na CGH, por exemplo. Como é o funcionamento desse sistema, desse equipamento? Então, ele possui um sensor sensível à radiação eletromagnética e um sistema de medição que converte as informações captadas em valores, com banda de alcance de 30 Hz a 300 Hz. Então, esses medidores, eles funcionam por meio de sensores que são sensíveis às radiações eletromagnéticas, que detectam tanto o campo elétrico, medido em volts por metro, como nós já vimos na aula anterior, quanto o campo magnético, que é medido em Tesla. Então, eles usam uma interface digital na qual esses dados são captados e são convertidos em valores numéricos que vão indicar a intensidade dos campos presentes no local de trabalho. Então, na prática, para realizar uma medição de campo eletromagnético, a gente precisa primeiro identificar a fonte de radiação. Então, pode ser uma linha de alta tensão, antenas de telecomunicações, cabos de força ou equipamentos elétricos. Identificou a fonte, a gente vai posicionar o medidor de tal forma que a gente fique em uma distância segura da fonte e também para não alterar, não afetar a precisão da leitura que está sendo realizada. Então, a gente sempre vai mover o medidor ao longo do local para verificar as variações nos campos. Com isso, feito esse trabalho, a gente vai medir, feito esse posicionamento, identificação da fonte, a gente vai medir os campos, comparando os resultados com os limites de exposição que são recomendados ou recomendados para os trabalhadores na área ocupacional ou também para as pessoas que podem ter ali uma exposição contínua nessas ondas, nesses campos eletromagnéticos. Então, dois exemplos aqui. Em linhas de alta tensão, como nós já falamos diversas vezes, então, locais como subestações elétricas são locais suscetíveis a terem campos eletromagnéticos que podem afetar a saúde das pessoas, dos trabalhadores. Então, é uma área na qual é importante avaliar. E também em equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, máquinas de solda por indução, antenas de telecomunicações que geram campos eletromagnéticos devem também ser constantemente avaliadas. Vamos falar agora, pessoal, dos medidores de radiação ultravioleta. Então, esses são usados para monitorar a exposição à radiação ultravioleta, especialmente soldagem e processos de esterilização. As aplicações. Esses equipamentos são utilizados em processos de soldagem para garantir que os trabalhadores não sejam expostos a níveis excessivos de radiação ultravioleta. Então, esses medidores de radiação ultravioleta são ferramentas que nós aplicamos, nós utilizamos para medir a intensidade também da radiação que os trabalhadores recebem, por exemplo, na área de soldagem, quando é utilizada a radiação ultravioleta para secagem de processo de pintura. É muito comum isso também. Às vezes, para acelerar o processo de cura de alguns materiais, para esterilização. Então, quando envolve radiação ultravioleta, a gente tem que medir para verificar se essa radiação não está sendo excessiva. Consequentemente, vai poder gerar, quando é excessiva, gerar lesões na pele, na pele e nos olhos do trabalhador. Podendo gerar queimaduras, catarata, câncer de pele. Então, monitorar os níveis de radiação ultravioleta é importante para garantir a segurança dos trabalhadores. E comparar com os limites estabelecidos também que nós temos, nós podemos comparar com os limites que nós temos na CGEH. Como é o funcionamento desses equipamentos? Então, são medidores de radiação ultravioleta. Os medidores possuem sensores que detectam a intensidade nas faixas de UVA, UVB e UVC. Então, eles possuem sensores que vão ter capacidade de detectar a intensidade em cada faixa de ultravioleta. Então, na faixa de ultravioleta A, de 320, 315 a 400 nanômetros, então ele detecta a intensidade nessa faixa. Essa faixa geralmente é utilizada, está presente em processo de soldagem. Nas ultravioletas do tipo B, que vai de 280 nanômetros a 320 nanômetros. Então, nessa faixa, que é comum, por exemplo, no processo de cura de materiais, pinturas, cura de revestimentos, então eu vou ter um equipamento que vai medir também a ultravioleta B e a intensidade dessa radiação. E para a ultravioleta C, que está ali na faixa de 100 a 280 nanômetros, então a gente também vai medir a intensidade nessa faixa, que é utilizada, por exemplo, em processo de esterilização. Então, na prática, como que a gente faz o uso desses medidores? A gente vai selecionar a faixa de radiação correta. Então, antes de iniciar a medição, a gente precisa configurar no equipamento qual é a faixa específica de radiação ultravioleta que a gente quer medir e que é relevante naquele processo. Depois de selecionar qual é a ultravioleta relevante naquele processo, a gente vai colocar o sensor de ultravioleta próximo da fonte. Então, ele vai ser posicionado em um local que vai simular a exposição do trabalhador. Então, a gente vai colocar o detector, o sensor de ultravioleta, no local onde o trabalhador ficaria, onde ele teria essa exposição. Então, no caso de um soldador, por exemplo, o sensor vai ser colocado, por exemplo, próximo aos níveis dos olhos, para medir o impacto das radiações nos olhos do trabalhador, na pele, para medir o impacto da radiação ultravioleta na pele do trabalhador. Então, como o sensor tem as características de ser móvel, então é mais fácil fazer esse tipo de análise. Depois, pessoal, os resultados vão ser registrados. Então, a maioria desses medidores de radiação ultravioleta, eles vão detectar valores mínimos e máximos, e nos máximos, os picos de exposição. Então, esses picos vão ser registrados. Então, esse recurso que o equipamento tem, ele é importante para que a gente possa verificar os momentos de maior risco e maior exposição que o trabalhador tem. E a partir da consideração desses valores, a gente consegue implementar, a partir da identificação dos valores, a gente consegue implementar as medidas de controle. Um exemplo prático aqui, num processo de cura de resina. Então, essas indústrias vão utilizar a luz ultravioleta para curar resina, curar adesivos, nesse processo de secagem, como em outras aplicações também. Então, a gente vai medir o VB e o VC para entender qual a intensidade dessas radiações. O soldador, por exemplo, a gente vai medir o VA, o VB e o VC. Então, pessoal, é interessante atender esse passo a passo e, antes de fazer a medição, identificar qual é o tipo de radiação ultravioleta que dá a ser aplicada. E, claro, esses equipamentos, você vai alterando a posição ali dos botões aqui, dessas chavinhas, e você vai colocando ali qual é a radiação ultravioleta que você quer avaliar. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, o objetivo era introduzir aqui os equipamentos, falar um pouquinho sobre eles. Caso tenha ficado com alguma dúvida, encaminhe a sua dúvida para o professor. Muito obrigado e até a próxima aula.